Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é Juscembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Assuste-os, senhores! Uma igreja Assembleia de Deus de Marabá, no Pará, realizou uma festa junina, isso com quadrilha, quitutes, danças e tudo mais, dentro do templo onde é realizado os cultos. Vamos interagir sobre isso? Vou trazer um vídeo para vocês com as imagens de toda essa festa e vamos entender até onde é aceitável, tolerável ou até onde isso é condenado pela palavra ou pelos cristãos que frequentam aquela denominação. Fica conosco, trago detalhes para você em seguida, já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco. Quero agradecer a você que já é inscrito nesse canal. Seja muito bem-vindo. Quem não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever. Vai aqui embaixo em inscrição, se inscreva, ativa o sininho das notificações e venha estar conosco, fazer parte dessa família. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês. Nossas outras redes sociais estão aí. Nosso canal, outro canal no YouTube, Notícias Cofre. Estou lá todos os dias, duas da tarde, com notícias para vocês, informações jornalísticas. E o nosso Quai e o nosso Instagram. E segue lá, eu sigo você de volta. Todos os links aqui na descrição do vídeo. Meus prezados, a Igreja Assembleia de Deus de Marabá, Marabá, no Pará, que é presidida pelo pastor Silas Salles Batista, realizou uma festa junina. Com direito a danças, a concurso de quadrilha, muito parecida com o que foi feito lá na Igreja do Ministério Lagoinha, lá da Igreja Batista Lagoinha do Valadão. Teve virtudes, teve uma série de situações. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Só que no vídeo eu não vou mostrar, não vai ter a música, porque se eu botar a música vai dar direitos autorais. Então eu vou mostrar o vídeo para vocês e nós vamos interagindo aí. Mas depois do vídeo eu quero que você fique conosco, porque eu quero traçar aqui um parâmetro muito importante, porque às vezes nós engolimos um cabelo e nos afogamos com o mosquito. E eu quero falar com vocês sobre essa situação dessa quadrilha na Igreja, depois que nós mostrar o vídeo para vocês. Olha o videozinho da sua tela. Muitas cadeiras, bastante pessoas assistindo. Ali está o grupinho, parece um grupinho de adolescentes, não é nem jovens e nem crianças, bebês ou crianças pequenas, digamos assim. Mas são adolescentes, aparentemente, numa idade bem interessante. É um pavilhão, tem um púlpito ali, um altar, um local onde se faz algum tipo de cerimônia. As informações é que nesse templo se faz congressos de jovens, ministros de Santa Ceia, fazem culto normal. É na Assembleia de Deus, Marabá, no Pará. Olha só. É claro que eu não estou botando a música, mas eles estão aí em músicas de forró, músicas realmente de festa junina. E daqui a pouquinho, numa outra tela, vocês vão ver que tem muita gente assistindo. Uma faixa etária aí, bem juvenil. Olha aí. Vamos vendo aí. Vocês vão vendo. Está bem enfeitado, né? Tem uma parte ali que aparece balão. Aí, ó, nessa outra tela, aí eles agora caracterizados com chapéu de palha, roupa de... Realmente roupas de festa junina, né? Inclusive, paralelo a esse... Ó, no telão vocês vejam que tem muita gente lá atrás, ó. Bastante pessoas mesmo, assim, ó. Dá para notar que o local está lotado. Junto com isso aí, estava acontecendo também uma edição da ProERD. É um trabalho feito pela Polícia Militar em conscientização às drogas, né? Os tóxicos, né? Alertando aí essa criançada. Isso é muito importante. Então, está aí. Vocês viram o que está acontecendo aí. Virou a festa. Paralelo a isso, estava acontecendo a edição da ProERD. Que é um trabalho magnífico feito pela Polícia Militar, que tem trazido grandes efeitos. Conscientização às nossas crianças, aos nossos jovens, sobre o trágico problema das drogas. Então, o trabalho da ProERD é excelente. Excelente mesmo. Embora é mais destinada às escolas, mas parece que ali estava acontecendo também. Tanto que num outro vídeo, que não precisa mostrar, aparece a chegada do pessoal da Polícia Militar com o... Esse projeto aí, né? Que é o ProERD. Meus amigos, veja bem. Houve várias críticas. Essa igreja foi duramente criticada. O pastor Sales Batista, duramente criticado. Enfim, o que é que eu penso sobre isso aí? Bom, o local é impróprio? É impróprio. Isso eu não tenho a dúvida, né? Tipo assim, você já pode até dizer que não há problema de fazer uma festa junina. Mas não no templo, né? A mesma coisa que você, que gosta de time de futebol, levar um time de futebol para o templo. Talvez lá no estádio, lá seria o local apropriado. Não ali no templo. Ali no templo, fazer alusão a time de futebol como o Silas fez lá na igreja dele. Realmente não tem ligamento isso aí. Então, quer fazer festa junina? Quer fazer uma festa com as crianças? Vão lá, num pavilhão, em outro local que não seja local de culto. Entende-se que esse local ali, que aliás foi feito com dízimos e oferta dos irmãos, foi para culto. Para única e exclusivamente cultuar a Deus. E não para esse tipo de festa. Não que a festa junina seja pagã da sua totalidade, como se dizem. E se for, nós vamos então ter outro problema aí com outra festividade do ano. No site diz ali que é festa junina em honra ao Deus Juno, que não sei o que, é balela. Festa junina é porque no mês de junho. Julina é julho. E tem até quem faça a festa agostina no mês de agosto. Então, julina não é, devido a algum Deus, coisa nenhuma. É derivado do mês de julho. Eu não vejo problema em fazer uma brincadeira ali, festa junina com as crianças. Não vejo mesmo. Realmente não vejo. Tem gente que faz de família. Eu farei, daqui a pouquinho, com a minha família, elas vão fazer um pinhão lá assado, umas coisinhas lá brincando. Porque eu acho que é importante uma convivência com a família. Por quê? As pessoas vão dizer, mas você merece uma festa pagã? Bom, beleza. Vamos para o Natal. Você já pensou que o Natal é uma das maiores festas pagãs que existem? Que foi criado justamente em honra ao Deus Sol? Mas chegou em dezembro, todas as igrejas, com algumas raras exceções, fazem a festa de Natal, o culto de Natal. Tem igrejas que chegam a fazer árvore de Natal perto do público da igreja. E aí? Por que nós vamos, então, se afogar com um camelo? Aliás, desculpa, engolir um camelo e se afogar com mosquito. Festa junina é pagã? Opa, então para aí. Então vamos tirar o Natal também do meio das nossas festas da igreja, porque é pagã. Então, gente, vamos ver, analisar as coisas aqui, para que, de repente, nós estamos só criticando um ato e esquecendo o outro. Festa junina não é todas as igrejas que fazem, né? Agora, Natal é todas. Inclusive, tem pastor que se veste de Papai Noel, tem pastor que se veste de coelhinho da Páscoa. E aí? Chocolate na Páscoa é ou não é pagã? No entanto, as irmãs das classes de criança levam o chocolatezinho da Páscoa para as crianças. Então, eu fico pensando assim, por que nós criticamos só um ato e esquecemos os outros, né? Se é pagã a festa junina, é o Natal também, é a Páscoa também, essa Páscoa aí de chocolate também é. Não a Páscoa bíblica, mas a Páscoa de chocolate também é. Até porque coelho não põe ovo, né? Então já começa por aí. Então, gente, vamos ser coerente com as coisas. Eu não sou totalmente contra a festa junina. Claro, se for para lá, para adorar imagens, é outra história. Mas uma brincadeira sadia. Agora, não é bem-vinda em um templo evangélico. Aí não é mesmo. O templo ali não é para esse tipo de coisa. Muito embora o Natal é feito dentro dos templos. Durante os cultos. Tem até culto de Natal. E não vai demorar muito para ter culto junino. Gente, é as coisas que estão acontecendo e estão fugindo do controle. E culto de Natal não é de agora. Eu vim para a Assembleia de Deus em 86. E desde lá sempre teve culto de Natal. Sempre. Que eu particularmente me assustei. E agora, recentemente, estão colocando até presepe. Não é presepe, né? É arvorezinha de Natal com pisca-pisca. Tudo dentro das igrejas. Então, eu acho o seguinte. Tem que ter um certo cuidado. Para que essas coisas não entrem no templo e profane o sagrado. Esse que tem que ser um certo cuidado. Agora, querer ridicularizar porque estão brincando de festa junina? Também tem que olhar a música que estão colocando ali, né? De repente, a música aí está em louvor, alguma entidade obscura. Tem que ter todo um cuidado. Então, a crítica é essa aí. Foi feita uma crítica severa ao pastor Salles Batista. Realmente, ele errou em trazer essa festividade para o templo. Deveria ser em outro lugar. Assim como a festa de Natal também não deve ser no templo. Tem que ser em outro lugar. Senão, acaba trocando o certo pelo errado e o errado pelo certo ó. É aí, nós vamos ficando por aqui, vamos ficando. Mas não esqueça, eu estou aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo cósmico para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça, a minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. E, é claro, vocês me encontram lá no Instagram. Há um direct para conversar comigo, trazer suas informações, suas denúncias e estarei sempre à sua disposição. Vamos indo? Mas voltarei diariamente às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo cósmico para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.